Portal Forrozão do Madeira Oh, ladra, corre bem depressa, vem roubar meu coração Ladra, oh, ladra, corre bem depressa, vem roubar meu coração Eu vou deixar, amor, a porta do meu peito entre aberta Pra quando você chegar, entrar logo me roubar Sem bater e sem pedir licença Meu coração, amor, não tem dor no mesmo Vive solitário, sem itinerário Deixe abandonado, anda mesmo Vem roubar amor, vem roubar amor, vem roubar amor Com jeitinho meu coração Oh, ladra, oh, ladra, oh, ladra Vem roubar amor, vem roubar amor, vem roubar amor Com jeitinho meu coração Oh, ladra, oh, ladra, oh, ladra Ladra, oh, ladra, corre bem depressa, vem roubar meu coração Eu vou deixar, amor, a porta do meu peito entre aberta Pra quando você chegar, entrar logo me roubar Sem bater e sem pedir licença Meu coração, amor, não tem dor no mesmo Vive solitário, sem itinerário Deixe abandonado, anda mesmo Vem roubar amor, vem roubar amor, vem roubar amor Com jeitinho meu coração Oh, ladra, oh, ladra, oh, ladra Vem roubar amor, vem roubar amor, vem roubar amor Com jeitinho meu coração Oh, ladra, oh, ladra Portal Forrozão do Madeira